Olá, boa tarde! Seja bem-vindo a mais uma edição de Mercado e Companhia. Veja os destaques desta sexta-feira, 5 de fevereiro. O presidente Bolsonaro defende cobrança de ICMS sobre combustíveis apenas nas refinarias e não nas bombas. O preço médio do suíno vivo recua ao menor patamar em seis meses, mas a Associação de Criadores do Rio Grande do Sul ainda espera a retomada de patamar histórico. Nuvem Rolo é registrada em Santa Catarina. Na previsão do tempo, vamos saber como ocorre a formação desse fenômeno. No boletim Ag Evolution, software de rotas terrestres para maquinários beneficia produtividade e evita perdas. E ainda hoje, vamos conhecer os pesquisadores e produtores rurais indicados ao Prêmio Personagem Soja Brasil 2021. Tudo isso e muito mais nesta edição de Mercado e Companhia, que já está no ar. O preço médio do suíno vivo recuou ao menor patamar real desde julho de 2020, nas praças pesquisadas pelo CPEA. Em Minas Gerais, no último mês, a queda foi de 19,6%. Em São Paulo, 25,1%. No Paraná, 15%. Em Santa Catarina, 13,5%. E no Rio Grande do Sul, o recuo foi de quase 13%. Apesar da queda do último mês do Rio Grande do Sul, os produtores de suínos ainda têm a expectativa de que o quilo do animal volte à marca histórica de R$ 8,91 para o produtor independente e R$ 6,04 para o integrado. Para os detalhes dessa perspectiva, eu converso agora com o Valdecir Folador, presidente da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul. Ele está lá em Erechim, no Rio Grande do Sul. Valdecir, em quanto tempo vocês esperam que o preço volte a essa marca histórica? Boa tarde. Boa tarde, Petri. Boa tarde a todos que nos acompanham no Canal Rural. Olha, Petri, na verdade, o mercado, nessa semana aqui, as cotações que estão acontecendo, as negociações de ontem e hoje para a semana que vem, já demonstram uma pequena subida. Se nós olharmos as praças de Minas, São Paulo, aí o preço já teve um reajuste. Aqui no Rio Grande do Sul, a expectativa é que se nós não tenhamos força para reajustar alguma coisa para a semana que vem, os preços se mantenham estáveis conforme estão essa semana para a próxima. Então, aos poucos, o mercado dá sinais de estar reagindo novamente e, olhando pelo cenário das exportações, seria o que está assegurando o mercado, principalmente aqui do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nos preços do suíno comparando com as demais praças brasileiras. Agora, durante a pandemia, houve aí um aumento significativo das exportações de carne suína, se a gente fechar o ano, aumentou mais de 20%. Isso deu ao produtor uma boa rentabilidade. Com essa queda recente, a margem ainda é de uma margem boa ou o produtor tem que ficar atento aí, diminuiu de uma forma preocupante? Olha, Petrinha, a margem ela caiu porque o custo de produção que nós estamos tendo nesse início de ano, ele está na casa dos R$ 7,00, conforme a Embrapa tem apurado aí os custos mês a mês e dezembro fechou muito próximo a isso. E os preços do milho, do farelo de soja, vitaminas, minerais, não deram sinal algum de recuo nesse início de ano. Inclusive, há aí projeções dos laboratórios, das empresas de nutrição, reajuste de preço dessas matérias-primas tão importantes na composição das rações e também na área da sanidade dos animais. Então, o custo de produção se mantém alto e os atuais preços, hoje o produtor está trabalhando aí no empate, no zero a zero, nesse momento. Então, não há espaço e não há margem para redução de preços diante do alto custo de produção que estamos tendo nesse 2021 e assim deverá continuar pelo que sinaliza o mercado de grãos, milho e soja nos atuais patamares de preços que se encontram. Agora, para a gente finalizar, Valdecir, obviamente o volume de exportação aumentou, como dissemos há pouco, mas a carne suína ainda depende muito da demanda interna. Essa demanda interna sofreu uma redução por conta da economia e talvez aí esteja o motivo dessa redução do preço? Olha, Petr, sem dúvida alguma, a exportação em 2020 superamos um milhão de toneladas, isso representa do volume produzido quase 25%, mas o mercado interno é responsável pelo consumo de 75% de toda a nossa produção. E nós temos uma quantidade de indústrias que são exportadoras, mas a grande maioria ainda abastece o mercado interno. Então, o mercado interno tem grande importância, se sentiu no mercado interno, principalmente com o fim do pagamento emergencial, uma queda no consumo, uma retração. Esperamos que o mercado reaja, que venha novamente alguma medida aí para auxiliar nesse tempo de pandemia, nessa crise toda que estamos vivendo, para que o mercado interno tenha força de reagir. Hoje, começam a entrar os pagamentos de salários do mês anterior, então a tendência é que nós tenhamos uma melhora no mercado e nas vendas finais, nessa semana e na semana que vem. Isso também ajuda a fazer com que o preço volte a recuperar pelos patamares próximos, ao menos, ao custo de produção. Tomara, tomara. Quero agradecer, então, ao Valdeci Folador, presidente da Associação de Criadores Suínos lá do Rio Grande do Sul, falando direto de Erechim ao vivo. Um grande abraço a todos aí e até uma próxima, Valdeci. Um abraço, Pedro, e um abraço a todos os que acompanham o Canal Rural. Mercado e Companhia de volta. Retomamos, então, com a entrevista com o César de Castro, analista de mercado do Itaú BBA. Agora você está me ouvindo, César? Agora ouço muito bem, Pedrinho. Pois é, você deve ter acompanhado a entrevista do Valdeci, falando um pouco sobre esse setor dos suínos. A margem ficou mais apertada em função dessa queda de preço e vocês sinalizam a dificuldade de rentabilidade do produtor a partir de agora. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse atual momento. Tá bom. Pedrinho, como o Valdeci muito bem colocou, os custos subiram um pouco mais desde o final do ano e os preços caíram muito. Uma queda do animal de próximo de 25% desde o início do ano. Então, a consequência disso é que as margens praticamente zeraram. A gente tem um período aí pela frente, nos próximos dois, três meses, que em geral é fraco o consumo interno, preocupa um pouco a dinâmica das proteínas. Normalmente é para menor preço nesse período. Mas a gente tem, eu estou pessoalmente otimista, por conta do vetor chamado China. Eles têm uma previsão de importação muito grande esse ano, próximo de 4,5 milhões de toneladas. Isso é um volume muito expressivo e eles devem voltar às compras. Então, eu acredito que apesar do mercado interno ter essa dinâmica mais difícil nos próximos meses e os custos possivelmente não vão arrefecer, a gente deve ter boas compras chinesas e eu acho que é isso que sustenta o setor, esse grande volume que não deve ser muito diferente do que foi o ano passado. Então, agora é importante dizer que nós estamos bastante na mão dos chineses, porque é o mercado de longe que mais absorve a nossa carne suína. Então, isso precisa acontecer de fato. Mas eu diria que são boas as perspectivas. Ainda não estão completamente recuperados da peça suína africana e a expectativa para esse ano é de uma boa importação. Então, isso deve ajudar os preços a voltarem a subir e dar um alívio aí para o suíno-ocultor. Me corrija se eu estiver equivocado, mas o Brasil exportou cerca de 1 milhão de toneladas de carne suína dos 4 milhões que ele produz e desses 1 milhão exportados, 80% foram para a China ou para Hong Kong. Eu queria que você confirmasse se esses números batem e se a China pode aumentar esse volume, mesmo sabendo que ela já começa a recuperar um pouco os seus plantéis em função da peça suína. Petrinho, eu acho que isso só cresce se a gente roubar espaço de outros fornecedores. Claro que os chineses, como qualquer comprador, não querem concentrar em um só país de origem as suas compras. Então, a gente tem disputa aí com os Estados Unidos, com o Canadá, com países europeus. Então, eu não apostaria aí no Brasil aumentando a sua fatia, não. Eu trabalharia por essa razão de ter um interesse em diversificar por parte dos chineses. A previsão total de importação chinesa esse ano é 10% menor do que foi o ano passado. Então, para que a gente tenha mais de um milhão de toneladas, e o volume foi esse mesmo, e é muito expressivo isso, tá? Eu acho que se a gente repetir, já é um excelente resultado. Mas para crescer, para que seja mais que isso, a gente teria que roubar de alguém aí, lembrando que tem esses 10% de queda aí no total previsto para ser importado. A gente nota que o ritmo de recomposição do rebanho lá está muito forte, mas até isso virar carne no prato, literalmente, a gente tem mais um período aí, talvez uns 12 meses, pelo menos, antes de tudo voltar a se normalizar, se tudo der a continuar nessa direção. Então, acho que segue muito bom a perspectiva para exportação e se a gente performar um milhão de toneladas novamente, eu acho que o setor se defende muito bem esse ano aí dos custos altos e dessa queda dos preços, como começamos o ano, né? Ô César, e se existe um argumento de convencimento, é a questão do preço, né? Eu te pergunto se hoje o preço da carne suína brasileira, em termos de competitividade, tem um bom atrativo aí para os chineses, até em função desse câmbio ainda, é um câmbio favorável? É um câmbio favorável, sim, Petri. A gente está um pouco mais caro, né? Os preços em dólares estão recuperando. Isso é um fato para todas as carnes. Possivelmente, eles devam continuar nessa direção. Não vejo uma inversão disso. E a gente aí também não é tanto uma questão de preço, tá, Petri? O carne suína e a demanda chinesa, ela está cumprindo o papel aí de compensar uma enorme queda de produção, e que o mundo praticamente não dispõe de toda a carne suína que a China deixou de produzir. Isso continua valendo esse ano. Então, o preço subiu, sim, um pouco mais, e está subindo em dólares, mas os custos subiram muito mais, né? Então, é mais que normal essa recuperação, e eu não vejo a questão da competitividade aí fazendo tanta diferença, e sim de disponibilidade, tá? Certamente, os chineses vão buscar a carne suína onde, nos países que tiverem esse produto. Lembrando que são poucos, tá? São poucos grandes fornecedores aí, com destaque para os Estados Unidos e a Europa, que são os pesos pesados aí da exportação, e nós estamos ali, né? Acompanhando esse movimento também. Crescemos muita produção no ano passado, e devemos ter mais um bom ano aí para exportação. Estou bem confiante nesse ponto. Tá bom. César de Castro, do Itaú BBA, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Até uma próxima, César. Obrigado, Petri. Um abraço. Até a próxima. Valeu, um abraço. Bom, e uma anomalia em lavouras de soja tem preocupado agricultores e movimentado a comunidade científica. A maior parte das ocorrências foi registrada no Médio Norte de Mato Grosso, onde produtores relatam apodrecimento das vagens e de grãos, comprometendo o desempenho e a qualidade da produção. Nós vamos até Cuiabá conversar com o Luiz Patrone, que conversou com alguns pesquisadores para saber se a gente já sabe exatamente qual a origem dessa causa que tem afetado a produtividade. Boa tarde, boa tarde, Patrone. Oi, Petri. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Como você disse, tem mobilizado a comunidade científica, os pesquisadores, desde a safra passada, Petri, quando ocorrências como esta começaram a chamar a atenção dos produtores e também da comunidade científica. Como você destacou, tem ocorrido com mais frequência na região Médio Norte aqui de Mato Grosso, na região da Grande Sorriso e mais alguns municípios ali próximos, mas também há relatos, segundo a própria Embrapa, de que casos também dessa natureza tenham sido registrados em outras regiões do país. A intensidade maior se dá nesta safra e entre os motivos está justamente o estresse climático, ou seja, o estresse hídrico, perdão, a temperatura muito elevada acabou sendo um dos fatores que contribuíram, segundo os pesquisadores, para a ocorrência do problema. Ainda não é uma causa única definida, mas a comunidade científica tem pesquisado e realizado estudos para tentar encontrar todos os elementos que causam os impactos que a gente ouviu você citando agora. A gente preparou uma reportagem com o ponto de vista de produtores, de pesquisadores e também da Embrapa sobre o tema e vamos ver agora. Quando a máquina começou a colher a lavoura de soja nesta fazenda em Sorriso, o resultado em uma das áreas deixou muito a desejar. A perca nesse talhão está girando em torno de 25% a 30%. Aparentemente, as vagens estão bonitas, porém, no momento que a gente abre, elas estão deterioradas. Desde a última safra, casos semelhantes têm ocorrido em outras regiões do país. Com maior frequência nos municípios de Sorriso, Ipiranga do Norte e Itapurá, no médio norte de Mato Grosso. Além de preocupar agricultores, a anomalia tem mobilizado a comunidade científica. Segundo os pesquisadores, a principal característica é o apodrecimento de grãos e vagens a partir do estádio R5.4, quando a formação de grãos está entre 51% e 75%. A queda de produtividade gira em torno de 20% e a perda de qualidade dos grãos pode gerar níveis de desconto que chegam a 30%. Tem variedades, por exemplo, que não acusavam os sintomas e esse ano começou a acusar um percentual de 5%, 7%, 8%. Então, a área da abrangência eu vejo que é mais na região da Grande Sorriso, mas tem muitos produtores que estão fazendo produtividade e qualidade do grão. Em comunicado à imprensa, a Embrapa diz que a hipótese da causa do apodrecimento de vagens está ligada a um conjunto de fatores relacionados ao ambiente desfavorável e à sensibilidade de determinadas cultivares. O documento explica que o ambiente desfavorável trata-se muito provavelmente de estresses térmicos com elevadas temperaturas associadas com déficit hídrico. Quanto às cultivares de soja, a Embrapa diz que as observações a campo sugerem existir variabilidade genética para sensibilidade a esse problema. O texto reforça ainda que até o momento não há evidências de que o problema seja decorrente de ataque de uma nova doença. Enquanto a Embrapa segue com os estudos sobre a anomalia em parceria com outras instituições de pesquisas, a orientação é para que os agricultores adotem medidas que possam ajudar a minimizar o problema na próxima safra, como explica o diretor técnico da Fundação Mato Grosso. Continuar selecionando material de alta produtividade, tentar, dentro do possível, uma condição boa, porém nós não conseguimos controlar o tempo, a parte climática. Dentro do possível, seguir a pesquisa quanto ao problema de fungicidas, que ameniza o problema, mas não resolve. Claro que a hipótese de ter uma influência da parte de manejo de solo, ela não pode ser negligenciada. Então, eu tenho que fazer o dever de casa, pensar num bom manejo de solo, um bom programa de nutrição. Enquanto que nós não sabemos a causa certa, eu tenho que trabalhar com todas as estratégias de manejo para garantir uma boa lavanda. Bom, Petri, está aí o problema e um dos pontos fundamentais destacado, inclusive pelo Leandro Zancanaro, o diretor técnico da Fundação Mato Grosso, é justamente essa observação a campo muito atenta dos produtores e também dos técnicos ali envolvidos. Isso contribui muito para que os relatos cheguem de uma maneira mais ágil, mais rápida, com o conhecimento de todos, e aí sim possa ser possível aprimorar ainda mais os trabalhos, os estudos dessa natureza. Fica o registro, a gente vai acompanhando aí, ver se a pesquisa vai conseguir, de fato, diagnosticar os reais motivos, e as soluções reais também para esse caso. A gente segue acompanhando por aqui, Petri. É, Patronio, muita gente pensa que é só plantar e colher, que é tudo fácil, tem que ficar atento a todo instante e sempre evoluindo nas pesquisas. Daqui a pouco você vai voltar para falar um pouco sobre o Senar Mato Grosso, tá bom, Patronio? Até mais, então. A gente falou sobre o clima, né? Vamos então a ele. A meteorologia, uma frente fria avança sobre o Brasil neste fim de semana. Vamos saber quais as regiões devem registrar queda de temperatura com a Desirê Branti, que está aqui conosco ao vivo. Desirê, além da região sul, o sudeste também deve sentir aí uma queda na temperatura. Fala para a gente. Boa tarde. Boa tarde, Petri. Boa tarde também a todos que nos assistem. O sudeste vai sentir, sim, dar uma refrescada neste fim de semana. No sul do Brasil, que pode esfriar um pouquinho mais. E tudo isso, por causa do avanço dessa frente fria, que vai praticamente marcar a mudança no padrão de chuva no Brasil. Estas são as imagens de satélite desta sexta-feira. E a gente enxerga direitinho o sistema aqui, já na altura do sudeste, já na altura do Rio de Janeiro. Essa frente fria, ela está avançando muito rápido. Ontem já provocou chuva e ventania aqui no litoral paulista. Guarujá, por exemplo, teve mais de 90 km por hora de rajada. E agora, a frente fria já está na altura do Rio de Janeiro. O ciclone já está longe no oceano, o ciclone que gerou essa frente fria. E a gente enxerga, principalmente, o Rio de Janeiro, centro-sul de Minas e áreas do Triângulo, com o céu mais carregado. Essas manchas mais alaranjadas e avermelhadas indicam nuvens de chuva, nuvens bem carregadas. E é justamente nestas regiões que tem muita água para cair no decorrer dos próximos dias. Na retaguarda da frente fria, tem a massa de ar polar, que já está avançando pela região sul do Brasil. E, claro, que além de baixar a temperatura, deve manter o tempo mais firme agora nos três estados do sul do país, também no oeste paulista e no estado de Mato Grosso do Sul. E com o avanço dessa massa de ar polar, como eu falei, o tempo fica mais firme e mais friozinho de madrugada, com mínimas em torno ou abaixo dos nove graus, desde o norte do Rio Grande do Sul até o sul do Paraná. Claro que o destaque vai para as áreas serranas. Por exemplo, em Urupema, o fim de semana vai ser de tempo aberto e friozinho, com mínima de cinco graus para o comecinho do sábado. Domingo, mínima de oito e máxima já na casa dos vinte e cinco graus. E no começo da semana que vem, aos pouquinhos, volta a chover, não só na Serra Catarinense, mas aos poucos a chuva volta a se espalhar pelo sul do Brasil, porém, com acumulados bem baixos. Nada comparável à chuvarada que caiu em janeiro e no comecinho de fevereiro na região sul do Brasil. Por falar em chuva, é nesta área mais escura do mapa que vai chover bastante nesses próximos cinco dias. Vai dar 130, 150 milímetros aqui no centro, na região mais central de Minas Gerais, áreas do Cerrado, também norte do Rio de Janeiro, zona da Mata Mineira e Espírito Santo, com mais de 100 milímetros de chuva. Chuva aumenta um pouquinho também no estado de Goiás. Pouquinho não, aumenta bastante por causa do posicionamento dessa frente fria, que vai manter a umidade, principalmente nestas regiões. E claro que por causa de muita nebulosidade, chuva persistente, a temperatura vai ficar mais amena. Olha a refrescada aqui no sudeste, máximas de 25 graus. O acumulado de chuva, o maior, vai ficar nessa mancha mais vermelha aqui do mapa, desde a costa do sudeste até a região norte do Brasil, com grandes acumulados em Minas Gerais, podendo superar 200 milímetros de chuva. E aí, a umidade do solo é claro que vai aumentar, principalmente nestas áreas, entre Rio de Janeiro até a metade norte do estado de Mato Grosso. Já na área amarela, pegando Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul, a tendência é de diminuição da umidade do solo. Tem previsão de chuva ainda para o dia, no período de 12 a 18 de fevereiro, desde a região sudeste até a região norte. Sul do Brasil também vai chover, porém com menores acumulados. A chuva vai voltar para o sul do Brasil, como eu falei, Petrin, lá para o meio da semana que vem, mas algo bem mais fraco e mais localizado. O Desirê, hoje no radar, aquela entrada ao vivo que a gente faz todas as manhãs aqui, às 9h26, a gente mostrou uma imagem que aconteceu lá em Criciúma, Santa Catarina. Temos a imagem, inclusive, que você está vendo na tela ao vivo aí, da tal nuvem rolo, né? É uma nuvem estranha, diferente, que vem aparecendo com mais frequência em várias partes do país. Eu queria que você, como especialista, nos explicasse como é que se forma essa nuvem rolo, e se ela é preocupante ou o pessoal pode fotografar, ficar perto dela, que ela não causa grandes transtornos. Não, ela não causa grandes transtornos não, viu, Petrin. É uma nuvem que deveria ser rara, mas como você mesmo contou, ela tem aparecido com um pouquinho mais de frequência em vários pontos do Brasil. Aqui eu tenho a imagem da nuvem rolo lá, que se formou na região de Criciúma. Parece um rolo mesmo, parece que está girando, né? E essa nuvem, ela se forma de maneira horizontal. Por que eu estou falando isso? Porque as nuvens se formam de forma vertical. O ar quente começa a subir e a nuvem começa a formar para cima. Essa não, é de forma horizontal. E é conhecida pelo tipo nuvem arcos, tá? E como eu falei, a formação dela é horizontal. Ela costuma se formar ou ao longo da borda de uma tempestade, de um sistema frontal, ou até mesmo ao longo da borda de uma massa de ar polar. Por isso que acaba se formando de forma horizontal. Parece um tubo que está rolando, né? E ela fica a uma altura, a base dela, de um a dois quilômetros de altura. Mas a extensão dela pode ser muito grande. E pode chegar até mil quilômetros. E por que que forma esse rolo, né? Que parece que está girando? Por causa da diferença da velocidade e da direção dos ventos em diferentes níveis de altitude. Pode ter vento soprando para cá e para lá. E acaba formando essa espécie, dando esse aspecto de rolo. E ela não costuma provocar chuva. Pode provocar um pouco de vento, mas é vento moderado. Nada de ventania, nada de rajada de vento. Eu diria até que é uma nuvem com jeitinho de calmaria. Só que não, viu? Porque muitas vezes ela está na borda de uma tempestade, como eu comentei com você, Petrin. Bacana, Desirê. Obrigado pelas suas explicações aí. Um ótimo final de semana para você. Até uma próxima. Tchau, Desirê. Já pensou em ter um software de navegação e rotas terrestres para maquinários? Essa tecnologia já existe e é capaz de traçar melhores linhas de plantios, saber qual pátio de máquinas mais perto e ainda evitar o desperdício de combustível. Vamos conferir a novidade com o Daniel Duarte no boletim Ag Evolution de hoje. Boa tarde, amigos do Mercado e Companhia. Tudo bem? O destaque Ag Evolution de hoje é de mais uma solução que os softwares podem trazer para beneficiar os produtores. A roteirização digital. Mas o que é isso? Bom, você já deve ter usado esses aplicativos de trânsito nas cidades, como o Waze ou o Google Maps. É mais ou menos isso, só que ainda melhor. A partir dos mapas aéreos da sua propriedade, é possível traçar as melhores linhas de plantio, rotas para maquinários e localização das instalações como pátio de máquinas, acesso a água, energia, melhor ponto para conectividade e por aí vai. Ou seja, os cálculos precisos dos programas de computadores definem os locais exatos para uma operação ótima dentro da propriedade, evitando desperdício da área, combustível, tempo e dinheiro, e assim por diante. Já existem algumas soluções desse tipo e é muito fácil acessá-las. A Gitec brasileira Agromizer, por exemplo, oferece isso como um serviço, uma espécie de assinatura. Com o uso de tecnologia de georreferenciamento e inteligência artificial, ela otimiza a logística para aproximar as operações de transporte e uso do espaço da perfeição na sua fazenda. Funciona assim. Primeiro passo. Você envia seus mapas georreferenciados de itens como carreadores, linhas de plantio, pátios, talhões e entradas da fazenda. A partir daí, os dados são enviados e processados automaticamente pelos algoritmos de inteligência artificial e pronto, surgem todas as otimizações para a sua fazenda. Em seguida, essas sugestões chegam no seu e-mail, com relatórios sobre todos os mapas e informações otimizadas. Entre elas, por exemplo, a indicação dos melhores locais para os pátios de transbordo e sua abrangência para a gestão dos posicionamentos das coletadeiras, entre outros exemplos. Outras empresas e agitecs têm serviços similares, mas geralmente voltados apenas para as linhas de plantio, é o caso da Trimble, da startup Inforall e até de grandes empresas de maquinários por meio da telemetria, GPS e piloto automático. Segundo o que já apurei, usar o melhor espaço costuma gerar incrementos de até 10% na utilização das áreas e, às vezes, até mais. Resultado, 10% mais espaço para as plantas e, naturalmente, mais produção. Boa pedida, né? Esse foi o Destaque Aguevolution de hoje e, na semana que vem, tem mais. Abraços! Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br